E conta pra galera como foi a parte de, assim, no Brasil, juntar dinheiro, pegar o passaporte, fazer o visto, entrar no avião até pisar aqui. Conta pra eles como foi a sua experiência e o que você tem pra compartilhar com todo mundo. O mais legal quando você tá indo no Brasil é tirar o passaporte é fácil porque qualquer um faz. Você vai lá, tira o passaporte, entra lá no negócio da polícia e tira. O que dá mais gana mesmo, que você fala, cara, agora vai, é quando você tira o visto. E aí você começa a pesquisar o visto. Visto é outra vibe, né? É, outra vibe. A vibe mais séria, né? Porque o visto, o grande lance do visto é, o visto é, a embaixada é americana, não é brasileira. Lá é da América. Ou seja, quando você entra lá, você tá praticamente aqui nos Estados Unidos, né? Porque lá, todo o reinado de lá, digamos assim, funciona com as leis dos Estados Unidos. E aí eu comecei a consumir como fazer o visto, como fazer o visto. E vinha muita gente, ah, já neguei cinco vezes, já neguei um, já não consegui, já fui deportado. Falei, cara, para com essa vibe, só vou ver quem deu certo. Eu só via quem deu certo, deu certo. E aí eu fiz um checklist do que eu precisava. Tem que precisar sim. O grande lance do visto é, você tem que estar muito bem decidido aonde você quer ir, aonde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar, mesmo você não fazendo isso. Programação, né? Ter a ideia, ter a ideia do custo, preço, lugar, corretamente, né? Porque eu vi nas pesquisas que eu fazia, muita gente que foi negado era porque só queria vir, mas não sabia aonde. E aí a hora que o visto pegava nas perguntas que a mulher fazia, ou que o cara fazia, né? Mas ficar onde? Quanto tempo? O que você vai fazer lá? E aí a pessoa, daí nessa área, aí eu coloquei certinho o hotel que ia ficar, quanto tempo ia fazer, o curso que eu ia fazer, fiz tudo um mapa certinho, como se eu fosse vir mesmo. Sim, sim. E aí fiz tudo. Você fez um mapa para você vir, né? É. E aí fiz isso daí, só que isso foi antes da pandemia. Eu fiz tudo isso, meu, e eu lá respondendo as perguntas da mulher, elas perguntam tudo. E aí o grande lance é a DS-160, que você tem que responder para fazer o visto, né? Lá no Brasil ainda, você faz um papel, quatro folhas, eu acho que é, que eu me lembre. E aí depois eles fazem as perguntas baseadas nisso. E aí eles fazem umas perguntas meio tipo assim, vamos supor, eu falei que eu ia vir para os Estados Unidos. Eles falam assim, ah, você está indo para a bosta? Tipo, pegadinha, né? É. Eles começam com essa frutifaria de pegadinha. É. Eles falam exatamente que você vai, mas dá uma leve desviadinha. Você fala, não, estou indo nos Estados Unidos, estou indo para Nova York. Para ver se você se contunde, né? É. Você vai voltar dia tal? Daí você fala, não, vou voltar tal dia. Ah, eu falei que eu ia design, né? Ah, você está estudando? Falei, não, já completei meu estudo, eu estou trabalhando. Sabe, então eles vão fazendo alguma coisa que é verdade, mas dá um leve desvio para ver se você concorda ou se você fala errado. Para ver se você, tipo, solta uma coisa que não era para soltar, né? Ou se eles querem pegar se a sua real intenção é realmente ir para o local que você está falando, ou se é, você vai passar por ali e vai para outro lugar, entendeu? Eles querem puxar lá no subconsciente, assim. E aí se você fala alguma coisa errada nisso, é aí que eles começam a pegar várias perguntas nisso, aí no começo que eu estava pesquisando um peixe de outros que deram errada, foram nisso, quando ela falou alguma coisa que não estava ali na DS60, aí eles começam a puxar muita coisa ali, e aí que você vai, porque todo mundo lá da migração são policiais, né? Eles têm negócio da FBI, eles entendem de mentira, eles entendem do que... Então você tem que estar muito certeiro e falar só a verdade, porque falou mentira, meu, eles catam na hora, e aí, meu, você sair com a mentira com eles não é fácil não. E eles fazem isso todo dia, né? Eles fazem isso todo dia. Como que você vai mentir para um cara que está fazendo aquilo todo dia? A gente é uma vez só, para eles a cada 10 minutos é um, né? Sim, sim. É diferente. E aí, meu, foi muito legal, porque a hora que eu lá respondendo as perguntas da mulher, sempre contente, né? Sempre um leve sorrisinho no rosto e bem vestido, porque eu lembro que tinha falado, eles se preocupam muito com a primeira impressão. Então você está bem vestido, está arrumadinho, eles mostram, pô, o cara tem dinheiro para gastar lá, então tudo bem, né? E aí, a hora que ela falou, ok, bem-vindo aos Estados Unidos, e deu um negocinho azul, azul não, branco, né? E aí eu saí de lá, nossa, deu uma emoção, assim, fui dirigindo. Quem é que eu estou? Eu estou com visto, né? Sim. Eu lequei para o meu amigo, assim, falei, cara, eu estou com visto, agora eu posso ir em qualquer momento. Não era mais, a hora que você pega o lixo na mão, assim, a hora que aquele papelzinho branco que eles falam, que daí eles pegam o passaporte e dão um para você daqui a alguns dias, chegando na sua casa, ou você pega lá depois, né? Mas aquilo é a certeza que, cara, você pode entrar lá, a primeira parte, né? Porque a hora que chega aqui tem uma outra parte também, né? Mas a primeira parte, né, do checklist já tinha, tipo, a primeira barreira mais complexa que era essa tinha passado e aí deu uma emoção muito grande quando você pega o passaporte como visto, meu irmão. E aí E aí E aí